Sou um vaqueiro encolgado, meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela, luvas e chapéu de couro E o boi que pega na cauda, só pus por desabouro Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela É gosto de boi, maquei a base e tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Enfeitiçado por uma linda dozela Me apaixonei por ela e caí na tentação Segui seus braços por esse mundo lá fora Cansou de mim, foi embora e me deixou na solidão Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, maquei a base e tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Eu não pensei que essa mulher fosse assim Fez jurar de amor pra mim, mas foi tudo falsidade Depois que usou e acabou o meu dinheiro Deixou sozinho o maqueiro, uma da triste saudade Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, maquei a base e tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos bares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigos, sem patrão, tô desprezado Sou um maqueiro acabado, por causa do nosso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, maquei a base e tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje jogado pelos bares dessa vida Me entregando a bebida pra esquecer a minha dor Sem ter amigos, sem patrão, tô desprezado Sou um maqueiro acabado, por causa do nosso amor Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, maquei a base e tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Deixei meu gado, meu cavalo e minha cela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Pegas de boi, maquei a base e tutela Larguei tudo por ela, larguei tudo por ela Hoje eu vou beber e caçar Tomar tudo que vier Capeta, cerveja, uísque Montilha, vódea, hidré Mulher, se tu não voltar Eu vou me desmantelar No centro de um cabaré A mulher é uma coisa bela Por isso é que eu canto assim Sem mulher eu não sou nada Sem mulher tudo é ruim Sem mulher acordo, bebo Na mesa de mutiquim E agora vou terminar Desculpe, mas sou assim Se o meu pai morrer, eu bebo Eu vou no mesmo caminho Pra mim é café pequeno Mas se mulher for veneno Bote uma dose pra mim Pra mim é café pequeno Mas se mulher for veneno Vaqueira ama, grite aí Ai, xaura Ai, xaura E sombra da alcooló Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pinta os cabelos Você faz moda Sem seguir no dedo Anéis pulseiras E brinco pra que Você usa jóia Se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Moro de medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Ai, meu vaqueiro apaixonado É minha Santa Cruz Seca a rede de olho Busca a pele Meu tchê, tchê, tchê Ai, xaura Siga Olha o Fabiaco louco Quer mudar o cará Da muda a consciência Essencial Até a essência Mesmo o coláter O artificial Não destrói o brilho Do que é natural Você tem algo Que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita a vida Como foi homem Que sei amanhã Nasce seu homem Eu vou morrer Pirata Rogamou Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Moro de medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Eu não me apaixonar Isso aí, Xerí Derramando, Raqueiro Marquinhos, tudo ok? Tudo em ordem? Tudo primeira? Vai, meu prefeito Edmislet, meu irmão Vamos te abraçar Os vaqueiros Segura aí, vaqueiro, meu irmão Eu tinha medo de encontrá-los Eu recitei pra quem já vingou Como antigamente Pelo recordeiro do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cega a vida toda Podendo enxergar É preciso muita sorte Pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa Dá pra ser sua companhia Formando um belo casal Que casamento é igual Acertar na loteria Tchê, 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 tchê Vai, meu pai, que vim da luz, meu irmão Segura Era a piragalagua Segura o vaqueiro Meu pai, na aldeimena Segura o vaqueiro Vai, vai Oh, meu pai, que vim da luz, meu irmão Ei, 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 é doide carro Ei, 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 é doide carreiro O boi de carro chorava no burral do matador Seu olhar denunciava a tristeza de seu choro Eu saí a passos lento, consegui cortar o aço Antes que a faca de aço cortasse o cabelo Eu saí a passos lento, consegui cortar o aço Antes que a faca de aço cortasse o cabelo Ei, 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 é doido de carro Ei, 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 é doido carreiro Foi logo abri a porteira para o boi fazer partida Esperei ele correr a procura da bebida Ao invés dele sair, me cheirava e me lambia Como quem me agradecia por ter me salvado a mim Ao invés dele sair, me cheirava e me lambia Como quem me agradecia por ter me salvado a mim Ei, 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 é doido de carro Ei, 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 é doido carreiro Estou fazendo um apelo aos donos de currais E não deixe os seus carreiros maltratar seus animais Solta o boi velho pro pasto, tira a canga do pescoço Peso só dá certo e moço, o boi velho não pode mais Solta o boi velho pro pasto, tira a canga do pescoço Peso só dá certo e moço, o boi velho não pode mais Ei, 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 é doido de carro Ei, 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 é doido carreiro Eu mesmo já fui carreiro nas estradas do sertão Mas pendurei meu chicote e minha lara de ferrão Me pergunta todo mundo Porque a justiça é lenta Todo velho se aposenta E por que boi de carro não? Ei, 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 é doido carreiro Ei, 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 é doido carreiro Ei, 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 é doido carreiro Ei, 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 é doido carreiro Você é rei de ouro vaqueiro Sabe aquele amor que a gente nunca esquece Que de vez em quando a gente para e lembra Quando fecha os olhos, coração padece Chora se entristece que chega da fé É futuro e você diz que é passado Mas qualquer um bebê basta estar na presença Não consegue alguém que fique controlado Quando estar ao lado da sua carência Daquela pessoa que você mais ama Que tanto perturba a sua cruz Já gostei de muita gente nessa vida Mas somente hoje esteja a diferença Você foi amor logo a primeira vez Pena que não tinha muita experiência Se eu pudesse voltar e ao meu passado Toma mais cuidado com mais tolerência Corrigia tudo que fiz de errado Ponto interrogado não é rei de dez Daquela pessoa que você mais é E tanto perturba a sua cruz E tanto perturba a sua cruz Seu rosto que você mais gostaria Seu rosto parado ali na minha frente Não me dava chance de pensar em dar Você no mesmo local que eu estar Quando mais um dia mais me entregar Amor desse jeito não é brincadeira Se fosse, te juro, eu não tinha mais Se fosse, te juro, eu não tinha mais Segura o Tchê 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 Vai lá, vaqueira! Ei, que daqui a pouco eu tô lá na vaqueira de Santo Antônio, o Saltão, o Samir Vigilão do Norte Aqueira no Brasil, vai pra lá, segura! Vai lá, lixão! Namorei uma mulher, numa festa de vaquejada Menina nova e sensata, desse corpinho de viola Acordei de manhãzinha, com o sol pela janela Levantou e foi embora, e eu fiquei pensando, né? Depois saí pelas ruas, tentando me encontrar Na avenida, no vazio, sem ela não quis voltar A noite foi chegando, e eu bebo na bodega A noite eu dormi na praça, mas dormi pensando nela E eu fiquei desse jeito, um vaqueiro apaixonado Levando a vida de gado, perguntando aonde foi Aquela mulher ingrata, feito ladrinho de novela Posso até errar o boi, mas é pensando nela Tá pagado, gordo Vou dirigir o carro, faço a maior confusão Piso no acelerador, é a minha solução Afirmo na direção, esqueço o freio da banguela Posso andar na contramão, mas ando pensando nela Quando eu chego na festa, galoca, dando toada Tomando cana no mar, no trilhão, na barra Já vou cantando, de repente, nas mulheres cindereira Eu meto a cara na gajar, só mais ver Pensando nela, meu vaqueiro alvo Minha festa da cara No bar, peço um ar pra beber O garçom pergunta por que Eu vivo assim desse jeito Batendo cana no peito E olhando da janela Eu respondo esse é meu jeito E tentar esquecer ela Batendo... E olhando da janela Eu respondo esse é meu jeito Me tentar esquecer Ei, meu vaqueiro, vai do meu Brasil Segura lá, vaqueiro Triste de um homem que nasce Pra ser corno e dominando Quando sai pra tomar uma Num barzinho que tem ao lado A mulher chega dizendo O corno desajeitado Passa pra casa ligeiro Tá tudo a acabar Ele sai desconfiado Chega em casa Fica só Varra a casa e lava os prata E temer mesmo Dobre os lençóis E a infelita mulher dele Se arruma e vai pra o forró Ai, trem bom demais Ai, dozinha da bexiga, meu irmão Segura Toma a doeste Ama demais a doeste Machuca, 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 machuca Faz a gente sofrer e chorar E quando ele se apaixona Enfia a cara na cama E a garrafa secar Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, cinco, seis meses E ela nada de voltar O coitado com cara de choro Na cabeça o chapéu de touro Volta pra mesa de um mar Esse é o tipo de marido Que sabe quem é traído Se ela voltar Ele quer Se transforme mais um conformando Sabe de tudo e fica calando Pra não perder a mulher Esse tipo de mulher Quem quer ela Todo homem se apaixona Por ela Porque ela faz amor diferente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você cair fora Eita animal imprudente Ela grita, ela geme, ela chora Não deixa você cair fora Oi, mulherzinha, eu te verei Oi, mulher não passa na frente O busquinha que não te atropela Segura o tchê-tchê-tchê Oi, minha vaqueira Segura o rei de ouro Talo tchê-tchê-tchê Só encher derramando E chamando na sala da morra Pros vaqueira apaixonado Segura Marcadeira de chamada Segura Nunca pensei que sozinho Contigo eu iria encontrar E se isso acontecesse O seu corpo eu abraçasse E eu pra ser correspondido Você também me beijás E eu pra ser correspondido Você também me beijás Segura o rei de ouro Segura o rei de ouro Foi um sonho colorido Permetitado por Deus Se eu tocando em suas faces Tu beijando os lábios meus E abri os olhos pra ver O brilho dos olhos seus Segura o rei de ouro Segura o rei de ouro Segura o rei de ouro E eu louco por teu amor Tu louco por teu amor E eu louco por teu amor Tu louco por minha voz Segura o rei de ouro O teu nome está marcado Dentro da minha vida Dentro da minha agenda É só Deus Encantada Uma fada Uma prenda Os desenhos do seu cor És um cenário de lenda Segura o rei de ouro Segura o rei de ouro Segura o rei de ouro Tu és o poema sagrado que Deus escreveu sem mim Oi, meu irmão, minha alma vive presa Dentro do seu coração, seu retrato na minha mente Me dá toda inspiração, viverás eternamente Nos meus sonhos de ilusão Viverás eternamente no meu sonho de ilusão Se um dia amar a outro, mas não esqueça de mim Nunca me diga que não, embora me pegue ao fim Viver sonhando acordado, és um martírio sem fim Viver sonhando acordado, é um martírio sem fim Oi, meu irmão, existe um M no nome Da Deus revê-se a canção E Jorana, onde ela mora, dentro do meu coração Será assim o dia o romance, dos meus sonhos de ilusão Será assim o dia o romance, dos meus sonhos de ilusão Mulher, pedaço irmão Mulher, pedaço irmão Mulher, pedaço irmão, que faz buscar pé roer Mulher com beleza vem Para apaixonar alguém, porque toda mulher tem um laço pra nos prender Vamos castigar essa batera Batera, vamos castigar a chama com força, meu irmão Deixa eu mandar um forte abraço aqui Nossa amiga, daísa encheira, amiga Daísa, um abraço Tchê, 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 pachão Ei, meu rapaziada, lá do meu nome de triunfo Segura, vai Se é rendeiro, busca a pé, meu irmão Ei, rapaziada, Agustina Segura, vai Um abraço ao meu professor João Vieira Obrigado meu vaqueiro Moçada é a destino da minha Bahia Rebo Minha vida é um romance De tristeza e ilusão Parece que o destino foi que me fez traição A esperança perdida Quando eu contar a minha vida Dói qualquer coração Eu já amei, já fui amar Já vivi bem satisfeito Já gozei da minha infância Já tirei o grande proveito Desfrutei da mocidade Nunca pensei que a saudade Minha moral e meu bem Alô, Julião, se queira, Raquel Uma noitinha de Santo Antônio Eu fui dançar em Cintuzinho Encontrei uma garota E uma linda peixão Me convidei pra dançar Se fim do amor entrar Dentro do meu coração Perguntei pra garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca me dei quem fui querida Você vê essa amizade Você vê essa amizade Mas o destino não quis Mas o destino não quis Mas o destino não quis Eu passava o força a frente Tem a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Logo eu fui avisar Que a garota desceu Fui olhando a casa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Estava com lenço na mão Estava com lenço na mão Pegou o lenço e me deu Me disse desenganado Pra mim não Tem mais cura Vou morar no cemiteiro Vou viver na sua cultura Se despediu dos seus pais Tanto adeus pra nunca mais Nessa hora de amargo Se a rede de olho Buscar a terra é aquela Comigo eu guardei o lenço Que recebi da mão de Zé Foi do taco da saudade Guardado em leite da amarela Perdi toda a esperança Hoje só resta a lembrança Do amor que eu dei a ela As letras do nome dela Era o Eduardo Nunca mais E a alegria Depois que ela morreu Aí de mal eu chorava Mesmo tanto enxugada Com isso que ela me deu Então de mal eu chorava Mesmo tanto enxugada Com isso que ela me deu O 삶 O 에� Ciudic literally Por quê? Tchê, tchê, tchê. São vida Tchê, 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 saudade Deixar o homem feitiçado, gemendo sem sentir dor. E eu sonhando com ela, na cama fazendo amor. Oi, Marquinhos, foi cantando as canções de vaqueiro que eu vou embora. Júlios, vai. Foi cantando minhas canções de vaqueiro que eu conheci você no palco da felicidade. Mas não imaginava que no palco, pra teus braços, iria se tornar realidade. Mas não imaginava que no palco, pra teus braços, iria se tornar realidade. Me entreguei de corpo e alma em coração, sem perceber que você ia me enganar. E com o tempo descobri toda a verdade, você apenas só queria me usar. E com o tempo descobri toda a verdade, você apenas só queria me usar. Eu jamais imaginava que você, queria apenas uma noite de amor. E fui somente mais um outro em sua cama, viver a sério e você comigo brincou. Pra ser sincero, quando parei pra pensar, tive a certeza que você ia me enganar. Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade, fui enganado, sem saber que eu pereci. Tanto carinho, tanto amor, tanta sinceridade, fui enganado, sem saber que eu pereci. Eu desejo que você seja feliz, também não quero perder a sua amizade. Quando tiver, sozinho estarei aqui, saiba que tem um vaqueiro apaixonado. Quando tiver, sozinho estarei aqui, saiba que tem um vaqueiro apaixonado. Que você seja feliz, também não quero perder a sua amizade. E aí, paixão é doido. 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 Amém. Amém. Amém.